Você não vai pra nenhum lugar Você força sua vista e não enxerga o horizonte O trem parte e você vai ficar Sozinha na estação, a sua sina é esperar Tão preocupada com os detalhes se você Nunca abençoe, olhar pra frente É a correntada Então, no seu pessimismo Pessimismo Não leva a nenhum lugar Pessimismo Pessimismo Não leva a nenhum lugar A mesma história Outro lugar Um dia vindo Uma manhã de sol As nuvens negras no horizonte Estão tão longe Ficam pra trás Como a fumaça desse creio Tão preocupada com os detalhes de você Nunca abençoe, olhar pra frente Acorrentada Acorrentada Ficam pra frente Pessimismo Pessimismo Não leva a nenhum lugar Mas é o pessimismo Todo pessimismo Não leva a nenhum lugar Tem Tchau, tchau